Um dia depois do incêndio que destruiu mais de 50 casas no bairro de Massaranduba, aqui em Salvador, os moradores do local ainda estão desolados. Muita gente perdeu o pouco que tinha e agora tenta reconstruir a vida, contando com a ajuda e solidariedade de vizinhos. Ainda desolados, os moradores tentam acreditar no que aconteceu. Os olhares se perdem em meio ao que restou das residências. O fogo destruiu os pertences de 86 famílias, 260 pessoas. As chamas atingiram uma altura tão grande que derreteu parte dessa caixa d'água. Ao redor, carcaças de geladeiras, pedaços de madeira e até talheres queimados. Este homem recolhe os ferros retorcidos, o que antes era valioso dentro de casa, agora virou sucata que pode render algum dinheiro. E ele do caos, disso tudo, está tirando a sobrevivência dele, tirando o sustento, porque ele está tentando coletar ferro velho ali para vender, para tentar fazer alguma coisa. E de alguma forma já limpa a área também, a reciclagem. O cenário é desolador. Tudo em volta são cinzas e destruição. O que restou para essa comunidade foram as lembranças da noite do incêndio e os relatos emocionantes. José Adilson perdeu tudo no incêndio. E o pior é que ele havia investido todas as economias na palafita que pegou o fogo. Salvei meu filho, meu ouro, meu tesouro, foi o principal. Documento a gente conseguia depois, mas principalmente a vida de meu filho foi salva, primeiramente. E o resto é chamar por Deus e lutar, batalhar. Reginaldo também morava num dos barracos consumidos pelo fogo. Ele conta que perdeu até o que havia conseguido tirar de dentro de casa. Roubaram a maioria de tudo, bujão, fogão. Tem um irmão ali mesmo, do fim da casa aqui, perdeu a geladeira, tudo. Perdeu tudo que levaram, nem foi que queimou, levaram. Quem ficou só com a roupa do corpo e não tem mais nem onde dormir, invadiu esse conjunto habitacional que fica próximo ao local incendiado. Mas esse rapaz diz que quem está lá não se sente seguro. Apareceu uns policiais lá, com arma, para poder tirar as pessoas de lá, para deixar no relento. Ao invés de ajudar a gente, quer atrapalhar, isso não existe. Diante de tanta tristeza e incerteza sobre o futuro, o que fica é o exemplo de solidariedade de quem viu de perto o sofrimento de amigos e vizinhos. Eu saí de casa agora pensando, pô, eu estou tomando café. Mas tem pessoas que não tem a casa, não tem onde estar tomando café. Então, quando eu saí aqui, eu chamei o colega para a gente ir na casa da pessoa que está fazendo o café, que está mantendo essa coisa para as pessoas daqui, gente da comunidade, dona Margot. E aí o sentimento que fica é esse, de revolta por acontecer coisas que não tinha necessidade de acontecer mais.